E aí galera, e aí na área com mais um vídeo dessa vez aqui, trazendo o nosso jeitazinho do lixo ao luxo E vamos lá galera, hoje eu vou estar tentando fazer o golpe, beleza? Espero que dê certo e vamos embora Recebi uma mensagem aqui do Killua, e aí mano, já tô bêbado aqui, já tô bêbado aqui, só que não Só vai pro Killua, é, tô bêbado mesmo, tô bêbado Vamos aqui enfim, começar o primeiro preparativo né O custo inicial para fogo da prisão é de 40 mil, você... ok Vamos entrar aqui e tomara que encha a sessão né Eu acho que vai encher, tô com bastante esperança nesses golpes aí Eu não sei direito como que eu vou estar fazendo, se eu vou fazer um por vídeo, dois por vídeo Sei lá cara, ainda não sei direito Comprar aqui colete pesado e é isso Vamos convidar aqui os jogadores né Vamos convidar meus amigos e a galera do comando Vamos ver se alguém aí vai entrar aí pra fortalecer no golpe né Deixa eu deixar aqui aberto Agora sim, vamos fazer as coisas Aí galera, fechou o time aqui, o Killua entrou Eu vou te pegar, entrou E o André, muito obrigado galera que entrou aí mano Vamos estar iniciando então a primeira fase da fuga da prisão Eu não sei se vai ser esse time fechado mesmo Pra finalizar tudo né, os golpes aqui Mas por enquanto vamos sim embora cara Tô bem feliz com esse gol, tá tudo certo Então, Mr. Crest disse que deveria falar sobre trabalho Mas não aqui Tem um espaço na trás da frente ou algo? Legal, eu vou se preparar Então, Sr. Kress disse que você poderia poder me ajudar com algo. Não eu, então isso é claro. Não eu que você vai ajudar. E eu quero entender que eu não sou envolvido. Eu sou apenas um porquê, fazendo um favor. E isso não é uma oferta de emprego, tanto como uma oportunidade. E, enfim, isso é um pouco técnico, mas o ponto é, às vezes, nosso sistema legal e legal faz mistakes. E isso é um tipo de tempo. Aqui ele é, Professor Maxim Raskoski. Você conhece o professor? Ele era o professor de pesquisa de pesquisa para o Armeia. Três doctorates. Overconfident, poli-math, vain sociopat, tedious egomaniac, control-free, geneticist, weapons development, engineer, car-nut, mas definitivamente não um pessoa pessoal. Accusado de espionagem, along com tudo o resto? Você não lembra? Bem, feliz você. Exceivelmente vain e self-absorbed homem, brilhante em tudo que ele faz, e, 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 faz você querer puxar. Ele é um perfeito, mas ele paga. Incarcerado por um crime, ele foi cometido, mas, vamos dizer, o dinheiro fala e ele vai caminhar. Então, temos algumas coisas para preparar, tudo bem, tudo bem? Aneca ao mesmo tempo, mas em forma que você quiser. Onde está a opção daquipe? É a gotta-fact, se sabe o que eu quero dizer. O que é? Kéda aí? Vamos, a uma-faxe, a uma-faxe, a uma, 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 uma coisa, a uma, 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 uma camisa, e um, uma, 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 umaizada-feira, um, uma, 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 uma... Agora está sendo usado para traficar drogas por transnacional street gang, o Vagos. A bus. A standard Bolingbro transporte de transporte. O least de trafico é na route de Palito Bay. Alright, that's where you're going to be able to get a hold of one. You can get a hard copy of the inmate transit schedule at the LSPD's Mission Row Station. Go in unarmed, play it cool. You might not have a problem. That's a two-person job, max. The other two-hander is our guy's prized casco. So, we believe it's about to be shipped to Korea by a luxury car theft ring. Okay. Mr. Kress said you guys are at least semi-competent, so, well, Professor Reschkowski pays well. Jornada is the same guy. So, I'm gonna be choose to play valuable when I'm in a fight. And now, I'm going to play for you. So, I'm going to play a lot of dollars. So, I'm going to be in the play. So, let's know I'm going to play, I will play. So, I'm going to play by a little bit. So, I'm going to play you, I'm going to play you. I'm going to play it cool. Go to play it cool. How many people are going to play you by playing? Is there to play? Oh, boy, I'm going to play it cool. nossa coisa que nem alguém seja piloto galera pelo amor de deus eu não quero ser piloto na moral e eu esqueci que eu tava falando em há muito obrigado de novo a ir pro que lua o andré e vou te pegar vou colocar pronto que vai jogar alguém vai pra lá pelo amor de deus aí alguém foi pro pessoal eu não quero ser piloto de lascano velho a concorda do mal é louco bruta monte aqui os caras tudo aí o formalizei do eo aqui com a roupita e meu carrito muito bonitinho vamos embora também longe mas tudo bem né eu acho fazer um planejamento por golpe quer dizer por vídeo e aí 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 o cara morreu certeza que foi o cara de moto certeza por isso que eu não quis nem pegar minha moto eu sou burro pra caramba e acabar se matando galera meu fone tá bugado hoje não sei o que tá acontecendo mas de vez em quando tá dando umas travadas aqui pra mim meu áudio acaba bugando o cara com uma corda de capybara sema é um pato no o rosto e o mercado por um grande endangio rodent ejaculado é lucrativo a maioria dos vagos de gestão de gestão, se você quiser, são já encarcerados aqui nos Estados Unidos e em todo o Centro e Latinoamérica eles trabalham a rede de telefones e é relativamente alto alto o cara não... cala a boca velho parece o Lester e eu tô chegando até a pista aqui o cara não... cala a boca velho parece o Lester e eu tô chegando até a pista aqui mentira falta dois quilômetros ainda tá longe pra caramba né e os caras tão vindo aí atrás tão vindo aí atrás tranquilo se daqui fosse o desafio dos 12 milhões mano já teria dado errado né porque o cara morreu se eu não me engano só não pode morrer não tenho certeza do que tem que fazer pra ganhar os 12 milhões eu sei que precisa de uma equipe até o final e o resto eu não sei mas eu vou tentar mais pra frente hein vou fechar uma equipe tudo certinho e tal pra fazer esses 12 milhões né não tô vendo nada ai desculpa não vi nada cara fui apertando no bolinha pra ver algumas câmeras diferenciadas ai não não foi o cara que tava com a moto que morreu não ué só se ele tiver em outra moto né quem é o piloto? foi o André? foi o André? foi o André? ninguém queria ser o piloto cara e na moral ninguém queria ser o piloto mantendo a integridade do piloto é uma prioridade aqui não pegue isso o André fez essa por nós cheguei aqui vamos colocar nossa máscara e ação rapaziada vamos esperar os outros caras chegar não 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 Cuidado. Seja lá embaixo. O mais som que você faz no airstrip, o mais plausível a história de cobre. Os teléfonos de Pago estão indo robo-cob. Existe mais do que qualquer situação. Lembre-se, a missão é a avião. As ações são fixadas. Fala, as 87 do garagem não tem nenhum de agredir. Descarava-se. Tão de agredir se agredir. Isso semelhante. Você pode deixar de agredir. O vencedor e a elevada na área sair longe. Pode melhorar. E por ele não estar semelhante. Ele está bem feita. Você pode poder mudar o goleiro do Pago. Ele está bem feita. O rei do pago do Pago e para o Pago. Não se deve estar bem feita. A força de task force da gangue deve nos mandar um obrigado por isso, ainda mais vagos A força de task force da gangue deve nos mandar um golpe A força de task force da gangue está me dizendo que o Ayrton está no avião. Estude no avião e lhe fale com qualquer vagos mais que vai atingir. Esta operação não será comprometida por um golpe de volta disso. Acho que é tudo que os vagos têm. Em alguns meses, vamos ligar isso para um repórter de simpílico e um avião de Ayrton está no avião. Agora, aclare a área e aclare a qualquer traficador que você encontra. Caramba, o time está bruto aqui, hein? O time está brutão. Aí vem um NPC me atropelar e me mata, né? Eu nem vou correr na rua. Vou nem correr na rua para não correr esse risco. Tem que olhar para os dois lados aí e tranquilo. Vamos embora. Vou para cá. Agora só falta o cara lá entregar e é nice, mano. Deu muito bom, hein? A equipe jogou o fino do fim, né? Eu nem sei para onde tem que levar o avião, para falar a verdade. Ok, aqui está de bom né? Os canéis de SIA e Lagoas estão totalmente escutadas. Eu não esperaria nenhuma ação de Blaine County. Ou seja, voltem para a cidade ou... Tirem a beleza natural em um ponto de vista. E aí a galera, lembrando que essa série galera, tô tentando postar diária, beleza? Então conto com o apoio de vocês aí. Eu estou postando de segunda a sexta Às 19h30, beleza? Pelo amor de Deus, não faça isso, cara Às 19h30 eu estou postando aí a série Lembrando que às vezes eu vou atrasar um pouco Mas, enfim, é praticamente sempre nesse horário, tá? Eu acho que eu vou estar fazendo isso mesmo Porque esse vídeo aqui vai dar uns 20 minutos Então, cada golpe, cada planejamento Estarei fazendo um, beleza? Caraca, o maluco é bruto Vamos dar uma nadada aqui, véi Sou uma sereia pra aqui Ah, o bode, oh, trouxa É bom que a gente ganha fôlego, né? Nossa, olha o cara aqui, véi Mano, olha Vai, tem uma vez Tá ligado esse efeito que ele tá dando aqui? O cara joga Joga granada e a água sobe Tava eu lá de madrugada Trouxa pra caramba Fui fritar ovo, mano Fui fritar ovo pra comer com o pão Eu, nossa, véi Nunca mais eu faço aquilo Eu tava sem camisa E, tipo, joguei o ovo de mão alto, mano Sem necessidade O óleo espirrou tudo em mim, véi Muita burrice, véi Eu fiz tipo isso, ó Joguei bem alto E o óleo espirrou pra cima E voou em mim, mano Isso se chama burrice ao extremo, né? Tomara que ninguém esteja assistindo o vídeo até aqui Pra não ver essa burrice que eu fiz Mas é isso O cara chegou lá É nóis, André Chegou já Entregou o aviões Espere o piloto entregar o Vellum Não sei o que é isso Mas é lógico que é o helicóptero, né? Quer dizer, helicóptero não Avião Ele entregou E finalizamos a primeira parte São quatro partes, né? E depois o golpe mesmo Que vai ser insano, hein? Bugou, né? Bugou nada Eu vou ficar com cobre Porque não fiz bosta nenhuma Mas enfim Fiquei primeiro ainda, mano Nunca nem vi isso, cara Pelo amor de Deus Nunca vi Pra mim, eu sempre sou o bronze ali Mas é isso aí, galera Fizemos aqui o primeiro Depois vamos fazer a parte 2 Vou ver se eu gravo em sequência logo A parte 2, pelo menos Com essa mesma equipe, né? Aproveitar aí que eles estão insanos E é isso Se curtir o vídeo Não se esqueça do seu like Seu comentário Que é muito importante E até mais Fui!